E qual a diferença entre a terapia cognitiva comportamental e o behaviorismo? Assim como na psicanálise, no behaviorismo surgiram várias linhas diferentes dentro dele. Hoje é muito mais conhecido como análise do comportamento ou terapia analítica comportamental. No behaviorismo clássico, a teoria regente é do estímulo e resposta, onde há sempre um estímulo para que causa uma resposta, no caso um comportamento. Um estímulo específico leva a uma resposta específica. No behaviorismo mediacional, houve a adição do organismo entre o estímulo e a resposta. Então há o estímulo, onde esse estímulo passa por processos internos do organismo e então acontece a resposta. Com essa nova formulação, conseguiu ver que, na verdade, cada organismo é único. E o mesmo estímulo não causaria, então, necessariamente, a mesma resposta em pessoas diferentes. E começou a se pensar, então, que todo comportamento visa um objetivo a ser alcançado. No behaviorismo radical, há o estímulo e há a resposta. A capacidade do estímulo de repetir a mesma resposta futuramente, que é o condicionamento, depende se houve, na verdade, um reforçamento positivo ou negativo, que aumenta essa capacidade ou uma punição positiva ou negativa, que diminui essa capacidade de ter esse condicionamento. Na terapia cognitivo-comportamental, como dissemos anteriormente, há entre o estímulo, que seria a situação, uma e a resposta, que seriam as reações, há a interpretação desse estímulo que causa essa resposta, que são os pensamentos automáticos. Assim, um estímulo específico não sempre causa a mesma resposta, pois depende da interpretação do indivíduo, do pensamento do sujeito. Então, pessoal, terminamos aqui essa última parte sobre terapia cognitivo-comportamental em detalhes. Respondemos aí algumas perguntas frequentes que as pessoas têm de diferenciação da terapia cognitivo-comportamental com outros métodos de trabalho e de tratamento, necessariamente, e também algumas perguntas específicas sobre a terapia cognitivo-comportamental. Espero que tenha gostado, que você possa ter compreendido um pouquinho mais vendo essa série de vídeos sobre a terapia cognitivo-comportamental em detalhes e te espero no nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei, comente, compartilhe e não se esqueça de acessar nossos outros vídeos e assinar o canal, ok? Até a próxima!